Tudo começou de um jeito perfeito, os que não teria final Hoje tos no seu lado, e o coitado acabou muito mal Prometeste cuidar e amar e superar qualquer um tal mal Metas de ue e bandeira, de doce e transformaste pra sol Quando faz filme fica a ti por nos nada Mil doce talões, o que havia virou conta de fada Tu já cansaste e não falaste nada, tu até novas te conto O que vivemos foi boita borrasa Me confesso mulher, juro se não me amou Depois de toda cena e novelas que até esse povo filmou Me confesso mulher, juro se não me amou Se tomasse historias comigo, até agora você me liga Tchau, tchau! 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 Tchau!